E hoje estamos aqui em Coronel de Vida, no Paraná. E hoje resolvemos fazer uma pescaria, eu peguei três lambari, não filmei, não estava filmando, porque eu não tenho tripé e não tem ninguém para filmar, então eu não filmei. E o outro rapaz lá, pegou um traíram e duas traíram pequenas. E estamos aqui, na beira da lagoa, tentando puxar os dutos. Olha só, que lugar bonito, que é isso aqui. Aqui é um lugar chamado Sítio da Tereza, eu acho. Creio que seja esse o nome. É um lugar muito bonito. Ali, a guerreira ali descansando, tomando uma sombrinha ali, muito boa. Olhando os pescadores, para quem sabe daqui a pouco fazer um frito. mas a gente vai fazer em casa, porque aqui está muito ruim. Olha só, que lugar sensacional. Agora já é finalzinho de tarde. Aqui é um carreiro onde o gado passa. Tem uma cerca. Agora tem uma estrada cheia de buraco. Onde a água corre. 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 E a água corre. E a água corre. Vamos lá. Aqui uma pastagem, onde é plantado o azevém, ou aveia, sei lá o que é. Não tem água aí, né? Vai tomar uma bolinha de água, descede, é demais. Aqui deve ter periquito fazendo ninho, ou chocando, sei lá, é uma bagunça. Agora já está mais ruim para pescaria, que é muito vanzeirinho, né? Muito vento, talvez mais tarde, mais para pertinho da noite. Aqui, o verde com o verde, não dá de ver. Dá de ver esse periquitinho ali. Aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da nossa cisterna vai de perto e tem um monte de pedra ferro esse aqui se vim com um arquiteto de metal e fica buzinando direto porque é ferro pedra ferro vê que coisa bonita já se pôr no jardim jardim, cerne pôr no jardim e aí 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 essas árvores aqui também dá uma olhadinha aqui e aí e aí tem umas plantas bonita e aí 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 Aí vocês estão pescando, nós voltamos para o mesmo lugar que nós está. Batiu? Estou querendo matar lá, ver o outro pedaço da rua. Meu, mas tem cada um grandão mesmo aí. A pescadora lá. Mas não sei se é traíra isso que tem aí. Não sei se é traíra. Será? É traíra aqui por baixo. Esse aí vai dar uns traídos. Sim. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dois milho um pouquinho Dormideira E aí E aí Bom, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, prometendo voltar numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Valeu!